Queridas amigas, queridos amigos, é com grande alegria que apresentamos mais um episódio da temporada digital de concertos da Orquestra Sinfônica de Sergipe, aqui diretamente do palco do Teatro Tobias Barreto, a Orquestra Sinfônica de Sergipe, que é uma realização da Fundação de Cultura e Arte APRP do Governo de Sergipe. Na noite de hoje, apresentaremos duas peças camerísticas extremamente importantes do repertório. Na primeira parte, de Nikolai Rimsky-Korsakov, um grande compositor do romantismo russo, apresentaremos seu quinteto para piano e instrumentos de sopro. Os intérpretes serão, na flauta, Silvio Jackel, no clarinete, Felipe Freitas, na trompa, Juan Manuel Quinteros Estrada e, no fagote, Luiz Henrique, a linha de mim ao piano. Espero que vocês gostem bastante desse programa que foi feito com carinho para todas e para todos. Orquestra Sinfônica de Sergipe, patrimônio cultural do povo sergipano. Orquestra Sinfônica de Sergipe. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto